Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, hoje falando sobre o coração e a circulação sanguínea. Esse órgão que é tão importante para o nosso corpo, que é tão mágico e como o sangue circula dentro dele, como acontece essa circulação do sangue dentro dele. Uma observação importante, nós já falamos a respeito disso, o coração não fica do lado esquerdo do peito, ele fica entre os pulmões e com a pontinha virada para o lado esquerdo, por isso que tanta gente diz que ele fica do lado esquerdo, mas ele fica no centro do nosso tórax, em cima, entre os pulmões. Outra coisa, ele é bem diferente daquele coraçãozinho que a gente faz quando está apaixonado. Além disso, do lado direito, circula sangue rico em gás carbônico, sangue venoso, esse sangue que é rico em gás carbônico é chamado de sangue venoso. Do lado esquerdo, circula sangue rico em oxigênio, que é chamado de sangue arterial. Venoso, gás carbônico, arterial, gás oxigênio, certo? Então, vamos lá. O coração, ele é um órgão musculoso, como a gente já falou, que bombeia o sangue. A função principal é empurrar, bombear o sangue para todo o nosso corpo, levando os nutrientes, oxigênio e retirando excretas. Além disso, nós dizemos que ele é uma bomba dupla. Por quê? Porque o sangue, para completar o seu circuito, o seu papel, ele tem que passar duas vezes pelo coração. Por isso que nós dizemos que ele é uma bomba dupla, certo? Ele é composto de músculo, um órgão musculoso, e ele tem três tipos diferentes de músculos no seu formato, cobrindo ele dentro dele também. A parte externa, ela é coberta por um músculo chamado de pericárdio ou epicárpio. Ela recebe esses, pode ser chamado desses dois nomes. O pericárdio, ele recobre, ele cobre toda a parte externa. O endocárpio reveste a parte interior. Pericárdio, a parte exterior. Endocárpio, a parte interior. Entre eles dois, há o miocárdio, certo? Então, entre o pericárdio e o endocárpio, há o pericárdio, ok? O coração, ele é formado por quatro partes ou quatro cavidades. Duas superior e duas inferior. As duas superiores são chamadas de átrio. É quando o sangue chega ao coração. Quando ele chega ao coração, ele entra pelo átrio. O átrio direito, certo? Desce para o ventrículo direito, daí vai para os pulmões. Do pulmão, ele entra pelo átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo vai para todas as partes do nosso corpo. Então, os átrios, eles têm paredes mais finas porque recebem sangue das veias. Os ventrículos, como eles impulsionam o sangue, eles jogam o sangue, a partezinha do coração que empurra o sangue, então, eles já são um pouquinho mais as paredes mais grossas e eles empurram o sangue para as artérias. Então, dos átrios, entra sangue pelas veias, das veias, das veias entra pelos átrios e os ventrículos jogam para as artérias. As veias, cava superior e inferior, lançam sangue no átrio direito, né? Está bem aqui, deixa eu mostrar o átrio direito bem aqui, né? Então, as veias, cava inferior e superior lançam o sangue, jogam o sangue para o átrio direito do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Então, entra pelo átrio direito, vem pelo ventrículo e é jogado para a artéria pulmonar, certo? Aí, daí, dos pulmões, né? As veias pulmonares lançam o sangue no átrio esquerdo, né? E desce para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo vai para a artéria que leva o sangue para o todo o nosso corpo. Então, ele faz esse trajetozinho, né? Átrio direito, ventrículo direito, pulmões. Pulmões, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e corpo, certo? Então, ele faz esse trajeto. Entre os pulmões, dentro das cavidades do coração, existe as válvulas, não são válvulas, são válvulas, átrio ventriculares, ou seja, elas funcionam como uma porteirinha, são essas aqui, deixa eu circular para você. Elas permitem que o sangue passe, mas não deixa ele retornar, ou seja, eles não permitem o refluxo do sangue, a volta do sangue. Por quê? Porque ele tem que seguir o seu percurso, por isso que existem essas válvulas que elas permitem que o sangue passe e não permite que o sangue retorne, certo? Essas que ficam dentro do coração são chamadas válvulas átrio ventriculares, porque fica entre os átrios e os ventrículos, certo? Além disso, na saída dos ventrículos, também existem essas válvulas, né? Que impedem o retorno do sangue das artérias para o coração. Então, eles nem podem voltar dos ventrículos para o átrio, nem dos ventrículos para o coração, do coração para os ventrículos, aliás, certo? Então, elas impedem o refluxo, essa é a função das válvulas existentes no nosso corpo, não permite que o sangue retorne. Quando isso acontece, aí tem que ser feito um tratamento, porque isso não pode acontecer, tá? Ela tem que seguir, o sangue tem que seguir o seu percurso. Os batimentos do coração. Então, nos batimentos do coração, tem a sístole e a diástole. Sístole e diástole. Sístole e diástole. Sístole é a contração do coração. É quando ele empurra, é quando o sangue sai para os vasos sanguíneos, tá? Então, é a sístole. Quando ele relaxa, nós chamamos de diástole, tá? Então, sístole empurra o sangue, né? É para os vasos sanguíneos. E a diástole é a entrada de sangue no coração. É o relaxamento, tá? Esse conjunto de movimentos é chamado de ciclo cardíaco. O coração adulto, em média, ele bate 72 vezes por minuto. Ele faz esse ciclo, né? 72 vezes a cada minuto, ok? O ritmo do coração, nosso coração, ele precisa manter sempre o mesmo ritmo, tá? É lógico que esse ritmo, ele também recebe influência do nosso sistema nervoso e de hormônios também. Então, por exemplo, quando sua mãe, você está tranquilamente deitado lá na cama, mas sua mãe diz, ah, José, vem aqui agora! Aí, o que é que acontece? O seu coração fica, ai, ai, o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz? Mas você ficou nervoso, você está ansioso. Então, isso quer dizer que o seu coração acelera. Eita, marcou o encontro com a namorada. Então, o coração palpita, fica mais, ai, meu Deus, nervoso, as mãos soam. Então, isso é o nosso sistema nervoso, influenciando nos nossos batimentos cardíacos, no ritmo cardíaco. Mas, são situações do nosso dia a dia que acontece, mas o comum mesmo é o nosso coração bater sempre no mesmo compasso, ter sempre o mesmo ritmo. E esse mesmo ritmo, ele é controlado por uma partezinha, né? Que fica lá no átrio direito, chamado no sinoatrial. É ele que mantém a ritmicidade do nosso coração, pra ele estar sempre no mesmo compasso. Ou seja, num adulto batendo 72 vezes por minuto, tá? Quando o médico pega o estetoscópio, né? Que é aquele, esse aparelhozinho, que ele coloca, né? No peito, pra ouvir os batimentos cardíacos, né? Ele vai escutar dois sons. Um mais longo, tá? Que é quando as válvulas se fecham, né? As válvulas atrioventriculares se fecham. E um de menor duração, que é o fechamento das válvulas da aorta para o tronco pulmonar, certo? Então, a gente não tem muito, né? Essa noção, porque nós somos leigos, mas os médicos, eles conseguem observar direitinho esses dois sons, certo? Quando o nosso coração, ele não está batendo ritmicamente, ixi, que palavra difícil. Enfim, no mesmo ritmo. Então, isso necessita de um acompanhamento médico. Esse médico vai fazer uma série de exames e pode detectar que o nosso sinoatrial está com um defeito, está com um problema e é necessário colocar um marca passo artificial, que é uma maquinazinha que vai fazer o trabalho do nosso sinoatrial, que naturalmente a gente tem, mas que é necessário que o nosso coração bata certinho, no ritmo, certo? E aí, gente, quando é colocado esse marca passo, é feito uma cirurgia, tal, coloca, e o coração, ele volta a bater direitinho, tá? Na maior parte dos casos, é claro, certo? Gente, o nosso coração, ele possui, aliás, o nosso corpo, ele possui duas circulações. A chamada pequena circulação e a grande circulação. Aqui no meu juvenal, né, o meu amiguinho, dá pra você entender direitinho por que que recebe esse nome. Então, o coração também aqui, o pulmão aqui, né, pertinho. Então, do coração para o pulmão e do pulmão para o coração, é bem pertinho. Por isso, é chamado de pequena circulação ou circulação pulmonar, porque é do pulmão ao coração, coração ao pulmão, certo? E a outra circulação é a circulação sistêmica ou grande circulação. Por quê? Porque vai do coração para todo o corpo e do corpo de volta para o coração. Então, pulmonar, pequena circulação, coração pulmão. Grande circulação ou circulação sistêmica, coração, resto do corpo, tá? Na pequena circulação, o sangue sai do lado direito do coração através da artéria que transporta até os pulmões e chega do lado esquerdo do coração. Na grande circulação, sai do coração através da artéria aorta e vai para toda a parte do nosso corpo e volta para o lado direito do coração. Fazendo sempre como se fosse um oito, né, na verdade. Então, o sangue entra no coração, tá? Pelo átrio direito, ok? Desce para o ventrículo direito e vai até o pulmão. Lá no pulmão vai acontecer as trocas gasosas. Esse sangue que entrou no átrio direito, foi para o ventrículo direito e chegou aos pulmões é sangue venoso, sangue rico em gás carbônico. Lá vai acontecer a troca, a hematose, né, que é a troca do gás carbônico pelo oxigênio. Aí, o sangue já oxigenado, ele vai entrar pelo átrio direito, tá? Ele entra pelo átrio direito em cima, desce para o ventrículo direito e do ventrículo direito ele vai sair pela artéria aorta e vir para todo o corpo. Lá no corpo, né, com o auxílio dos capilares, vai acontecer a troca novamente. Então, as células do nosso corpo ganham oxigênio, porque esse sangue é arterial, é rico em oxigênio. Então, e em contrapartida, as células jogam de volta para o sangue o gás carbônico excretas que sobe novamente para o átrio direito e faz todo esse percurso sucessivas vezes, né, no nosso corpo. Então, funciona dessa forma, ok? É, o nosso coração, ele tem esse formato, tá? É, tá aqui a veia cava superior, a veia cava inferior, ok? É, e é lindo, né, gente? Lindo, 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 tão importante. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. É, qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Um grande beijo.